Estadual decidido, Cida Ramos. É, estadual a gente sempre teve... Você tem três lá, né? Não, não, a gente tem dois. Dois, dois, dois. Isso foi construído desde o princípio. Lindolfo e Cida. Com a deputada Cida Ramos. É uma construção que a gente vem feito com ela de muito tempo. O deputado Lindolfo Pires tem nos ajudado muito também. Terá voto na cidade de Aparecida também do meu grupo. Será dividido, será votado os dois. Tenho levado essa coisa muito clara com os dois, para depois dizer, não, mas rapaz, João Neto se posicionou por um para o outro. Não, nosso grupo votará nos dois. Uns vereadores se posicionaram por uns, outros se posicionaram por outros. A secretaria, a gente vai estar dividindo também os secretários. Um vai votar num, um vai votar no outro. Então, a gente vai ter esse direcionamento, para que os dois possam ser votados numa margem de voto suficiente e possam realizar. Vamos realizar agora um encontro com a deputada Cida Ramos, com a juventude de Aparecida. Estamos programando essa data. Vamos realizar um encontro grande, também com o deputado Lindolfo Pires. Por quê? Porque Lindolfo trouxe duas ações importantes nesse município de Aparecida agora. Que foi a padaria comunitária pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, como também o projeto de corte e costura. Então, a gente vai se reunir com esse povo aí e vamos dividir claramente. O que a gente não quer, de fato, é que a população de Aparecida pegue seu voto e vá votar com quem está contribuindo com o município. Federal. Estamos votando com o federal, com o deputado Elton Roberto. O Elton. O Elton tem sido um aponto importantíssimo na capital Brasília e traz grande parte dessas emendas para o município de Aparecida. Estamos votando também com o senador Bruno Roberto, que é o filho do Elton Roberto, que a gente tem firmado essa parceria. A partir dessas ações, tem chegado no município de Aparecida. Então, a gente tem, de fato, essa divisão. Não escondi e nem escondi ninguém o meu apoio ao governador João Azevedo. Continuarei com o João Azevedo, porque acredito na política do governador João Azevedo, que tem feito na cidade. Eles têm chegado até a cidade de Aparecida. Eu dizia oito meses atrás, já na gestão, completando um ano, que precisava que o governador João Azevedo fizesse a ação em Aparecida, que eu pudesse pedir o voto para ele. E hoje está aí. Um milhão e quatrocentos de asfalos que estão chegando em Aparecida. Está aí a construção da escola, está aí a construção da creche. Tudo isso oriundo do governador João Azevedo. E todo mundo sabe que eu tenho uma origem. Eu não nasci em berço de ouro, mas também não nasci tão desaparado de tudo, mas nasci de uma luta. Uma luta social, onde a gente tem trabalho, tem conquista, onde a gente tem vida. E é essa vida que a gente faz, que direciona também a gente a, de fato, está apoiando o presidente Lula como presidente. Mesmo você sendo filiado ao PL, partido do presidente Bolsonaro. Sim, porque a gente tem uma aliança que já vinha anteriormente. Eu acho que Bolsonaro veio para o PL. Não foi o PL que foi para o Bolsonaro, não. O grupo presidente fazia parte de um partido quando foi eleito, e depois ele veio para o meu partido. Mas aí a gente não pode fugir de forma alguma de onde a gente está, nem das origens que a gente tem. Participo de encontro, participo de encontro com o Bolsonaro, se ele convidar. Participo de encontro nacional, se precisar. Agora, a gente tem que ter um direcionamento político, onde, de fato, respeite cada pessoa no nosso município. Então, tenho certeza que essa minha decisão de votar para presidente nesse sentido é a decisão da maioria da minha cidade, como também da Paraíba.